Música O seminário a mulher e o drama do álcool e outras drogas na família foi realizado nesta quarta-feira na sede da ANV Associação dos Municípios do Vale Europeu em Blumenau O evento foi promovido pelo presidente da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, deputado Ismael dos Santos Além do parlamentar, três especialistas falaram sobre o tema O relatório mundial sobre drogas aponta que em 2021, 275 milhões de pessoas passaram a usar drogas A pandemia agravou a situação De acordo com uma pesquisa da Organização Mundial da Saúde, 6% dos brasileiros tem alguma dependência química São cerca de 12 milhões de pessoas Ismael dos Santos é o deputado responsável por implantar o programa Reviver em Santa Catarina Em aproximadamente 8 anos já foram atendidos 25 mil jovens no estado em cerca de 70 comunidades terapêuticas O presidente da comissão apresentou um mapa das drogas em Santa Catarina E relatou a preocupação com o aumento no número de pessoas usando drogas A questão da pandemia agravou ainda mais com a presença e a permanência das pessoas em casa Sem interagir Nós temos dados atuais, hoje no Brasil chegamos aí a 20 milhões de usuários de drogas pesadas Em Santa Catarina os úmidos também aumentaram E por falar em programa Reviver, o trabalho de acolhimento e tratamento com jovens Por meio deste projeto foi destaque na palestra do coordenador da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas A nível de Brasil, cada 10 acolhidos, 7 vão recair As estatísticas mostram isso Em Santa Catarina, graças ao programa Reviver, a gente conseguiu mudar esses números Hoje mostra que em Santa Catarina, a cada 10 acolhidos, 6 vão conseguir levar uma vida normal daqui para frente Alberto Cordeiro dos Santos é comissário da Polícia Civil São 16 anos de profissão, combatendo narcotráfico e organizações criminosas Foi responsável pelas duas maiores apreensões de drogas em Blumenau Na palestra, ele relatou o trabalho realizado pela polícia na luta contra os traficantes Todos os crimes que hoje a nossa sociedade é vítima Eles estão umbilicalmente ligados ao tráfico e à venda de substâncias entorpecentes De que maneira podemos exemplificar isso Sequestros, crimes de roubo, extorsão, apropriação indébita e os mais diversos crimes Lavagem de dinheiro e uma infinidade de tantos outros Eles estão umbilicalmente ligados, seja direta ou indiretamente, ao tráfico de drogas O subtenente Cláudio Fernando Wolff é instrutor e pioneiro do PROERD O Programa Educacional de Resistência às Drogas e Violência Ele relata que o trabalho de prevenção nas escolas tem ajudado bastante jovens, família e a sociedade Há 24 anos nós implantamos o Programa PROERD Santa Catarina Que é a Polícia Militar, né? E desde então nós estamos nas escolas Por entender que é um caminho mais, digamos assim, menos traumático, né? Mais tranquilo trabalhar nas escolas com criança que ainda não teve contato com as drogas Levar informações para a família Preparar a criança para um mundo melhor, né? Com mais esperança E fazer com que ela chegue então nos ideais que são seus sonhos, são seus objetivos de vida O evento realizado em Blumenau foi principalmente voltado às mulheres Um alerta aos casos de violência doméstica, muitas vezes causada pelo consumo de drogas A vereadora Silmara da Silva Miguel falou da importância do evento E ressaltou a relevância do tema para toda a sociedade Nós não estamos aqui priorizando necessariamente as pessoas que têm dentro de casa esse problema A importância dessa palestra foi para quem conhece uma família que tem a rua Se tem alguém que tem esse problema, para que a gente possa saber de que forma ajudar, como ajudar E isso foi muito importante para nós Nós tivemos 51 mil boletins de ocorrência de maus tratos por mulheres que sofreram violência doméstica, não é? E muita dessa violência veio inflada pela questão em especial do consumo do álcool